Bem, vamos fazer um testezinho aqui mais simples para entender até a conversão desses valores. Imagina se eu te peço, como converter giga para mega? Imagina que eu tenho um valor em giga e quero converter ele para mega. Como é que eu posso realizar essa conversão de giga para mega? Para isso, eu vou precisar usar uma tabelinha de conversão. Vamos fazer um exemplo mais prático. Eu quero pegar um valor que está em gigabytes, 4,7 gigabytes, GB minúsculo. E quero converter isso para megabytes, MB maiúsculo também. Então, de gigabytes para megabytes. Quanto equivale 4,7 gigabytes, traduzindo isso em megabytes? Como é que a gente pode fazer essa conversão? Observa, eu mostro aqui para ti uma tabelinha de conversão. Nessa tabela, bem lá em cima, eu tenho byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Cada vez que eu subir um degrau dessa minha escala de conversão, eu vou multiplicar por 1024. Um exemplo fácil. De terabyte para gigabyte, eu tenho que pegar o valor que está em tera, subir um degrau da escada e multiplicar por 1024. Se eu quero agora passar de giga para mega, eu tenho que subir mais um degrau da escada. Tenho que multiplicar de novo por 1024. Se eu quiser agora de mega para quilo, novamente, eu vou multiplicar por 1024. E de quilo para byte, finalmente, de novo, multiplicando por 1024. Então, cada vez que eu subir um degrau dessa escala de conversão, eu tenho que multiplicar por 1024. Agora, cada vez que eu descer um degrau dessa escala de conversão, eu tenho que dividir por 1024. Então, por exemplo, gigabyte, eu quero converter em terabyte. Aí, se é de giga para tera, eu estou descendo um degrau da escada. Eu vou ter que dividir o valor por 1024 para obter a resposta. Isso, quando eu quero o valor preciso, preciso. Sobe um degrau, multiplica por 1024, como nós estamos observando. Desce um degrau dessa escala de conversão, divide por 1024. Quando eu quero o valor preciso. Se eu quero um valor aproximado, eu poderia fazer isso por mil. Como assim por mil, professor? Acompanha comigo. Quando eu não quero o valor preciso, só quero ter um valor aproximado, ou esse valor aproximado já me daria uma resposta na prova de concurso. Então, a regra é, cada vez que sobe um degrau, tu multiplica por mil. Tu não vai ter o valor preciso, mas vai ter um valor aproximado. Isso é interessante. Muitas questões de prova, tu resolve com o valor aproximado. Se tu perceber que é possível resolver com o valor aproximado, Então, cada vez que tu for subir um degrau dessa escada, por exemplo, converter terabyte em gigabyte, está subindo um degrau. O padrão diria, para valor preciso, eu vou multiplicar por 1024. Para obter um valor aproximado, eu multiplico por mil. Cada vez que eu subir um degrau dessa escala de conversão, se é valor aproximado, eu multiplico por mil. Agora, cada vez que eu descer um degrau dessa escala de conversão, então eu vou dividir esse valor por mil. Então, cada vez que sobe, multiplica por mil. E cada vez que desce um degrau da escala de conversão, vai dividir esse valor por mil. Bem interessante esse recurso, quando nós falamos em conversão. Agora, olha uma coisa. Vamos tentar fazer, então, uma conversão aproximada. Vamos pegar o 4,7 gigabytes. E eu quero converter isso agora em megabytes. Então, eu quero fazer uma conversão aproximada de giga para mega. Vamos colocar isso lá na nossa escadinha de conversão. Acompanhe aí em tela cheia. Eu botei, então, 4,7 giga na casa dos gigabytes. Perfeito. Como eu quero traduzir 4,7 giga em megabytes, eu vou ter que subir um degrau da escala de conversão. E se eu tenho que subir um degrau da escala de conversão, o que eu tenho que fazer, professor? Eu vou ter que multiplicar esse valor por mil. Por que multiplicar por mil e não por mil e vinte e quatro? Porque eu quero obter o valor aproximado. Se eu quisesse obter o valor preciso, eu multiplicaria por mil e vinte e quatro. Como eu quero obter o valor aproximado, então, eu vou multiplicar por mil. Então, vamos lá. 4,7 gigabytes multiplicado por mil, eu vou obter o valor 4.700 megabytes. Isso quer dizer que 4,7 giga corresponde em valor aproximado a 4.700 megabytes. Se eu quero continuar essa conversão, por exemplo, de mega para quilo, eu vou, de novo, multiplicar por mil, se quiser o valor aproximado. Essa é a regrinha quando a gente pensa nessa escala de conversão que se pensa aí quando nós falamos em bits e bytes.